É muito feio. Para ficar com ela, eu preferia ir ao pé de laranjalinha. Onde? Lá. Vamos. Mas que lindo o pézinho de laranjalinha. Veja que não tem nem um espinho. Tem tanta personalidade que de longe a gente vê que é pé de laranjalinha. Se eu fosse você, não queria outra coisa. Mas eu queria um pé de árvore grandão. Sabem, Zezé, ele é novinho ainda. Vai ficar um baita pé de laranja. Assim ele vai crescer junto com você. Vocês dois vão se entender como se fossem dois irmãos. Você viu o galho? É verdade que é o único que tem. Mas parece um cavalinho feito para você montar. Essa zanga não dura, Zezé. Você vai acabar descobrindo que eu tinha razão. Eu acho que sua irmã tem toda a razão. Sempre todo mundo tem toda a razão. Eu é que não tenho nunca. Não é verdade. Se você me olhasse bem, você acabava descobrindo. Mas você fala mesmo? Não está me ouvindo? Por onde você fala? A árvore fala por todo canto. Pelas folhas, pelos galhos, pelas raízes. Quer ver? Encoste seu ouvido aqui no meu tronco e você escuta meu coração bater. Eu? Me diga uma coisa. Todo mundo sabe o que você fala? Não. Só você. Verdade? Posso até jurar. Uma fada me disse que quando um menininho igualzinho a você ficasse meu amigo, que eu ia falar e ser muito feliz. E você vai esperar? O quê? Até eu me mudar, vai demorar mais de uma semana. Será que você não vai esquecer de falar nesse tempo? Nunca mais. Isto é para você só. Você quer ver como eu sou macio? Mas como? Monte no meu galho. Agora dê um balancinho e feche os olhos. Que tal? Alguma vez na vida você teve cavalinho melhor? Nunca. É uma delícia. Olha, eu vou fazer uma coisa. Sempre que puder, antes de mudar, eu venho dar uma palavrinha com você. Agora preciso ir. Já estão de saída lá na frente. Mas amigo não se despede assim. Mas vem ela.